Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais um pedido de inscritos no canal GameNautas, o canal que atende os seus amigos. E o amigo dessa vez é o Sr. Pedro Henrique. Ele já tinha pedido o Coringa, mas dessa vez ele pediu o Gorilla Grunge no Injustice 2, isso mesmo. E vou falar pra vocês, Injustice 2 é um game muito bom, muito divertido, muito legal. Mortal Kombat 11 pegou muitos elementos de Injustice 2, cara. Muitos mesmo. Aqui vocês estão só vendo algumas coisinhas aqui do meu personagem, nada que interfira na gameplay que eu vou fazer. E vamos zerar com esse personagem aqui, que é um vilão que muitas pessoas não conhecem. Conhece talvez lá pelo desenho do SBT, pelo seriado do Flash que deu as caras lá também. Mas Gorilla Grunge, cara, ele foi criado em 1959. O cara é velho já. E é um gorilão aí, poderoso. Ele vem de uma raça de gorilas inteligentes, que fica localizado em uma parte da África. E ele quer ser rei. E vamos jogar com o rei aqui, rei Grunge. Gorilla Grunge, na verdade. Mulher Leopardo. Mulher Leopardo vai estar no próximo filme da Mulher Maravilha. E Gorilla Grunge, os poderes deles, é bem assim, peculiar. Ele tem a força acima de um ser humano, até acima de um gorila também. Ele é bem forte. E uma coisa que chama a atenção são os seus poderes telecinéticos. Então ele pode controlar a mente de pessoas, usá-los, a sua mente como arma de ataque. Enfim, é um vilão, assim, poderoso. É um vilão poderoso. E vamos lá fazer a gameplay do Gorilla Grunge. Personagem bastante de arremesso, viu, pessoal? Ele tem bastante golpes de arremesso. Olha lá. Eu achei ele um personagem com poucos golpes especiais, mas, assim, ele é legal de jogar. Ele é bem legal de jogar. Tem combos bem fáceis. Essa investida dele é muito boa também. Ele é forte, então a interação do cenário dele é sempre jogando alguma coisa pesada nos inimigos. A sua habilidade especial é essa aqui, ó. Você ativa, ele pode usar poderes telepatas, então ele pode paralisar aqui, ó. Dá pra você fazer até um super combo aqui. Só que ela quebrou, né? Isso que é o complicado aqui. Ele sempre quebra os combos legais. É o confronto heróico, né? Deu empate. Eu não quis gastar a barra. Tenho duas agora. Vamos ver se eu faço alguma coisa aqui. Já usei a minha habilidade especial. Tenho que esperar a barra encher. Eu gostei de jogar com ele, viu, gente? É bem legal. Achei ele bem agressivo. Tanto que eu conheço mais o Gorilla Grande pelo desenho da Liga da Justiça. E ele não era tão agressivo aqui, não. Aqui ele é bem agressivo, bem animalesco. Mas ele é bem legal. Consegui até uma conquista aqui, ó. É. Conseguimos aí, vai. Tá bom. E bora lá pro segundo. Pistoleiro. Pistoleiro também ficou conhecido recentemente pelo filme Esquadrão Suicida. É um vilão do Batman. Poucas pessoas também conhecem ele. E ele foi interpretado por Will Smith em Esquadrão Suicida. E vou dizer pra vocês, Esquadrão Suicida é um filme que a única coisa que se salva nesse filme é a atuação do Will Smith e da Alequina. A atriz que fez a Alequina, né? Que é Margot Robey. Se eu não me engano o nome dela. Vamos lá. Vamos se concentrar aqui e fazer alguns combos. Eita. Ele tem uma gameplay muito parecida com o Iron Black. Então ele usa muitas armas de fogo. Olha lá. Opa. Esse movimento é... Olha aí. Tá chatinho. Carizão. Vamos fazer um combo legal. Olha lá. Combo bacana, hein? Combo top. Lembrando que eu não sou nenhum propray. Eu não sou nenhum... Cara que compete em competições. Eu sou um cara igual vocês. Sei jogar um pouquinho. Gosto de brincar. Me divertir. Lógico que deu uma treinadinha com ele antes pra poder fazer esse vídeo. Mas nada de especial. Tentar fazer o especial dele também, né? Tem que fazer o especial pra... Ah, Silder? Acaba mais não essa... Tentar fazer o especial dele. Falta só mais um... Praticamente uma barra. Não. Apesar que já... Tá com pouca energia. Não sei se eu vou conseguir acertar o especial dele, não. Vou encher suas patas de pala. Ele vai encher o HP dele. Vou tentar evitar, né? Vou gastar três barras. Ele usou quatro. Ah lá. Essa investida dele aqui é bem legal. Apesar de ser um pouco lenta, é boa. Se eu usar. É isso aí. Passamos o segundo... Inimigo, oponente. Vilão, né? Que dá a entender que só tem vilão nessa... Nessa torre que eu tô fazendo aqui. Quem é o Superman? Querendo ou não, o Superman nesse game aqui é um vilão. Então... Vamos lá enfrentar o Superman. E lembrando que vocês podem deixar nos comentários... Se quiser ver outros personagens desse grande game aqui... Deixa nos comentários aí que... Sim, vamos atender em breve. Em breve. É muito bom esse jogo aqui, cara. Começou. Olha, bem Mortal Kombat esse cumbu dele aqui. Opa. Mas eu achei o Gorila Grande com poucos movimentos, assim. Não tem muitos golpes. Só quando você ativa a barra aqui, ó. Aí ele fica com uns golpes legais. Fora isso, cara. E tem um negócio que fica flutuando. Deixa eu ver se eu faço. Não deu. A barra acabou. Tá acertado o especial. Se recuperou, cara. Tá difícil o especial. Tá difícil. Eu ia fazer pra matar ele com o especial, mas... Não deu. Lembrando que essa torre é bem fácil, então... Aqui é só pra mostrar mesmo a gameplay do Gorila Grande. Ativei aqui o especial. Poderzinho aqui, ó. Ele flutua. Faz dois pra baixo e o X aqui. Ó. Ele fica flutuando. Aí você aperta um botão e ele faz um ataque diferente. Não achei muito útil, né? Mas é questão que eu falei pra vocês. Eu não... Peguei, assim, pra treinar 100% com Gorila Grande, não. Só... O básico. Ah, caramba. Aí tá bom. Já vai morrer, já. Defendeu. Pronto. Finalizamos. Desbloqueamos aqui, ó. Como eu falei pra vocês, conforme o seu desempenho, você desbloqueia roupas e itens pros personagens. Agora o Bane, hein? Outro vilão do Batman. Esse cara aqui conseguiu quebrar a coluna do Batman, cara. E eu não curti muito o Bane aqui, não, cara. Ele tá meio nerfado. No primeiro game ele era gigante, mano. Aqui meio que ele tá pequeno. Não curti muito o Bane, não. Vamos lá. A gente tem que acertar o especial desse cara aqui agora, né? Tentar. Opa. Investida. Investida de novo. Acertou um golpe aéreo, você já vem na investida aqui, ó. Bem útil. O Bane aqui tá bem... Tá um personagem bem de agarrão também, viu? Pronto. Tentar encher a barra logo aqui pra poder dar especial nesse cara. Vou fazer interação de cenário. Também achei bem simples as interações de cenário. No primeiro eram bem mais cabulosas. Mas... Tá valendo. E é isso aí. Vamos ver se pega. É. O especial dele também... Achei simples também. Não é aquelas coisas, não. Mas... É um pouco simples. E é isso aí. Derrotamos o Bane. Gorila Groth, Brasil. Tá nível 2 o Gorila Grande. Então aumenta alguns atributos dele. Aí eu ganho até um... Um par de luvas aqui. E agora sim. Brainiac. O chefão do... Do game. A gente não pode vacilar muito com ele. Porque tem uns golpes que arranca aí... Metade da vida... Com 4 hits. Então... Vamos tentar passar ele o mais rápido possível. Pra gente ver o final do... Nosso amigo. Gorila Grande. Sua nave caveira é uma arma poderosa. Ah, arma mais poderosa. Merece ser controlada por alguém... Vamos lá. Já começar a fazer combo. Não dá boi pra ele, não. Olha lá. Falei pra vocês, ó. Um golpe dele... Olha isso, ó. Olha lá. Metade da vida. Falei pra vocês. Agora tem que correr atrás do Preju. Bate pra caramba e não arranca nada, velho. Eita, cacilda. Aguenta aí, gorila. Aguenta. Olha só, velho. Porra, restinho de vida. Vou pular aqui. Tem que pular. Dei sorte. Tá bom, tá bom. Tentar emendar aqui... Uma sequência, se possível, até com especial. Acertou, acertou, acertou. Aí. Já tô no lucro, já. Ah, que droga. Fui fazer isso, fui arremessar. Vamos lá. Não pode vacilar, não, que ainda tem reggae ainda pra ele. Agora vai encher a vida. Você consegue liberar. Eu nasci. Aí me quebra as pernas, né, mano. Não tenho barra nenhuma. A sorte é que ele só usou duas, mano. Eita. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Combo simples. Isso aqui é o poder psíquico aqui do gorila. Um combinho básico. Até que foi bonito o combo. É isso aí, pessoal. Derrotamos. O N.A. Que foi derrotado. Fizemos a gameplay do gorila grande. E é isso aí, seu Pedro. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, dá aquele like lá. Ajuda a compartilhar nossos vídeos aí. Quem sabe seus amigos curtam o canal. Fiquem com o final do gorila grande. E deixem nos comentários o que achou do vídeo. E os próximos vídeos que eu mando é vocês. Beleza, pessoal. Valeu e... Joia! Nunca esquecerei daquele olhar assombrado no rosto do cadáver de Brainiac. Mesmo enquanto eu arrancava a cabeça dele. O alienígena não parecia acreditar que um símbolo o havia matado. Logo dominei a tecnologia de Brainiac. E com ela, aperfeiçoei os poderes teleopáticos. Depois, escravizei os humanos da terra. E finalmente os coloquei em seu devido lugar. Mas minhas vitórias estavam apenas comissando. De posse de todo o vasto arsenal de Brainiac, me tornei o maior conquistador da história do Universo. Todos os planetas serão subjugados pelo Imperador Grod. Abertura 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 Abertura